Dias de paz, dias a mais, dias que não deixarei, eu me esperarei. Dias de paz, dias a mais, dias a mais, dias a mais, dias a mais. Dias de paz, dias a mais, dias a mais. Dias melhores pra ser. Dias de paz, dias a mais, dias a mais, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Dias de paz, dias a mais, dias a mais. Dias melhores pra ser. 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 Dias melhores pra ser.